Bom dia, gente, acabei de acordar são o que? Deixa eu ver aqui, bom, é o celular 7h36, na verdade eu não acabei de acordar, eu tava aqui enrolando na cama E hoje vai ser meu primeiro vídeo, eu decidi que vou fazer, não sei gravar, tá galera? Mas vamos ver o que vai dar, vou gravar o meu dia hoje, tô acordando Pra quem não sabe, eu sou dentista e hoje é quarta-feira, dia 30 de junho e eu não trabalho de quarta-feira Então hoje eu tenho que levar minha cachorra pra fazer exame de sangue, enfim, lavar meu cabelo, porque isso é um evento E vamos ver como tá o dia, né? O dia tá lindo, o clima tá numbrado, meu Deus Tá muito frio, esqueci de fazer a coisa que eu sempre faço quando eu acordo Ah, agora sim, gente Eu tava pensando, como eu vou saber se eu tô gravando ou não, se eu tô gravando certo? É só colocar o óculos, né, fia? Que aí você consegue enxergar no caso Tá? Ai, gente, eu não sei nem o que eu faço Bom, já coloquei minhas minhas, né? Quiquinho tá aqui E aqui, gente, tem um monte de roupa Nossa, tá fulmindo, né? Tem um monte de roupa da Shein Só que hoje é um dia triste pra periguete Porque eu só tenho um crop de... Não, eu nem sei se eu tô com o dedo num microfone Nossa, gente Se der certo esse negócio de gravar vídeo, ok Se não, eu vou excluir, vou fingir que nada aconteceu E só foi um surto da minha cabeça Acho que gravar com essa mão fica melhor Enfim, dia triste pra ser periguete Eu só tenho crop de saia e shorts E tão apertado ainda Mas enfim, vou lá tomar um cafezinho Ai, vem comigo Entrei aqui no banheiro pra falar uma coisa Meu pai sempre me leva pra trabalhar Que eu moro... que eu trabalho aqui pertinho, né? De onde eu moro Aí de quarta eu não trabalho Aí eu chego lá, vou acordar ele Eu falo, Manoel, Manoel Vai, vamos me levar Só que ele é esperto E aí ele vai falar, não, hoje não é dia Manoel Vamos? Não Não o quê? Fala, Lundia Me levar pra trabalhar Não, hoje você não vai Enquanto a água esquenta Eu só tenho minha cachorra pra fazer xixi, né? Que ela tá mijando no caso Mas necessário, mostra isso Aqui, gente, olha Tampou pra ela não subir lá pra cima Porque o vizinho dá comida pra ela E ela ama, né? Só que ela vai fazer exame Aí ela tem que ficar de jejum Quer ver? O potinho dela também Tô sem comida Vou mostrar ela O nome dela é Maria Rita Vem aqui Vem aqui Vem aqui Não tem porque eu quero cagar Ok Deixa ela cagar Que aí a Maria Rita foi deitar Depois eu mostro pra ela Aí eu vou fazer um acompanhamento nutricional Com o nutricionista Ela manda tomar piscílio E água E água A água A água A água A água E água Nossa Não era assim pra tomar Nossa, tô chorando Eu sou operada do estômago Fiz bariátrica Não aguento tomar assim Tem que ser aos pouquinhos Que que é isso aí? De cobertor nas costas Pode voltar pra sala Pode voltar Tá doida? É meu quarto de lei, né? Tomar um cafezinho com a minha caneca Maravilhosa Terminar de tomar esse café que ele dá uma energia da hora E vou treinar Já tomei meu café e agora eu vou treinar A vida do milp Não é fácil Tem que pôr lente pra treinar Porque não dá pra treinar de óculos, né? Pelo amor de Deus Nossa Treinei Faz muito tempo que eu não treino Morri Tomou um banho Bom, eu sou uma farsa, né? Falei que eu ia tomar banho Lavar meu cabelo Que ia ser um evento Mas não Não lave meu cabelo Ah, Camila, você treinou e não lavou meu cabelo Não Joguei um negocinho aqui pra dar um, né? Gente, pra quem não sabe, eu moro em Osasco Tá muito frio Tipo, muito frio Deixa eu ver aqui No quarto, né? Ó, e tem gente Gente, se vocês não me seguem no Instagram Tô muito blogueira, né? Me siga lá no Instagram É diário de uma dentista também Eu preciso parar de ficar me olhando, né? E olhar pra câmera E tem gente que me pede lá Ai, Camila, mostra o seu quarto Suas coisas Gente, decoração do meu quarto É só coisa de dentista Fim E bagunça Aí eu pensei assim Ah, vou me maquiar, né? Primeiro vídeo do canal Só que eu não me maquiaria Se eu não estivesse gravando Então eu não quero só uma farsa Eu não vou me maquiar Eu vou assim mesmo Eu tenho um outro quarto Que olha a decoração Que top Caixa de papelão Cadê? Balança, caixa de papelão Olha que linda Gente, é muito sofisticado, né? Enfim, vou terminar de me arrumar E vou levar minha cachorra pra tirar sangue Porque ela vai tirar um lipoma Que é uma bolinha de gordura Que ela tá Vamos ver, né? Bem firuzinho aqui Vamos ver o que a minha mãe tá fazendo Ela não sabe o que eu tô gravando Olha Minha mãe tá aqui Dá um oi Dá um oi Dá um oi Fala oi Meu mãe não gosta de aparecer Mas é isso Vou levar minha cachorra pra Pra tomar Pra fazer exame Calma Vai fazer um exame Um só Chorona Será que ela tá chorando assim? Não Vai ver a Maria Rita pra tirar sangue Sufoco pra segurar Sufoco não, vai Segurando ela lá Meio, né? Ela tirou o sangue Sexta-feira Chega o resultado Ai, muito frio E agora eu vou deitar um pouquinho Ai, não consegui gravar nada, né? Porque como que grava e segura a cachorra? Impossível Agora ela vai comer Muita fome, né? Tadinha Minha sobrancelha, né? Olha meu cabelo cheio de caspa Preciso lavar urgente o meu cabelo Real Tô comendo aqui Queijo com banana Hum Tem uma pessoa Que é apaixonada Por queijo e banana Mais do que eu Aqui ó Não Hum Eu já fiz um monte de coisa Marquei os cílios pra fazer Fiz minha sobrancelha Gravei já vídeo pro Pros outros aplicativos Enfim Estou aqui organizando umas coisinhas Maria Rita Tirou sangue Ela é uma menininha muito boazinha O analisinho dela é meio torto Mas não tem problema Hum Vou terminar de comer Vou organizar umas coisinhas Que hoje no Instagram Eu vou dar uma aulinha sobre o gengivite Então eu vou organizar aqui Arrumar o que eu vou falar e tudo mais Olha a minha janta Hamburguinho Com tomate Estou meio sem fome Minha mãe mastiga na linha Para 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 que vai ter agressão Olha o que a minha mãe fez Que gostosinho Pra eu levar de marmita amanhã Senhora Bom, já jantei Estou de boas Passando aqui meu fio dental Gente, isso aqui é o diário de uma dentista A querida não falou um minuto sobre saúde bucal É porque assim, lá no meu Instagram eu falo bastante Esse vídeo foi aqui mais uma apresentação Mais uma apresentação para vocês Mas, né, eu vou soltar Estou gravando hoje Eu vou soltar esse vídeo hoje Então eu Pressuponho que você está assistindo de noite Então vai passar seu Seu fio dental E escova os dentes antes de dormir Porque é a escovação mais importante Gente, eu vou finalizar Aqui Mas sim, eu vou gravar mais Se vocês tiverem alguma dica Alguma coisa Me mandem aqui nos comentários Ai, eu sempre quis dizer isso Se inscreva no meu canal Enfim, gente É isso aí Me sigam lá no Insta Que tem bastante dicas Sobre odontologia Sobre dente, saúde bucal Aparelho Tudo, tudo E de um jeito legal Descontraído Divertido Que vocês vão amar Tenho certeza Então é isso Beijinho E até o próximo